Fala minha gente, bem-vindo ao podcast mais nordestino do mundo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar as notificações, tá certo? Fica aí com mais um corte do nordestino e acompanha o que a gente tem no nosso canal aí, que só tem coisa boa, viu? Só coisa do nordeste. Essa semana, cara, eu tava sozinho do nada, eu parei assim e me emocionei, sabe? O quanto que a Mastruz foi importante pra mim. E o quanto não já foi pra muita gente, porque a gente vê nesse São João, a gente vê nesse São João aí, tanto de artista que cantou lá de agenda cheia, obviamente que tem seus méritos pessoais também, mas o quanto que Mastruz fez pelo forró. E eu só vim entender isso depois que eu saí de lá um tempo, algum tempo depois. Quando eu cheguei na Magnífico, que é a primeira vez que eu me encontrei com um menino aqui, na casa de Ivan, que o Jotinha tava, o Jotinha pegou a sanfona e... Jotinha tocando Mastruz, o dono do Magnífico. Então, assim, pra você entender o tamanho que aquela banda é, né? Inclusive, já recebi várias pessoas e também já conversei com várias pessoas, né? Que tem uma lenda de história na Magnífico, que sempre lembram da Mastruz, né? Que a Mastruz foi a percussora, né? A primeira vez que eu pisei em Monteiro foi com a Mastruz, eu toquei aqui no Chutão, foi cinco horas de forró, que era altamente cansativo essas cinco horas, nesse dia eu não vi passar as cinco horas. E tão bom que foi o clima, quando eu cheguei que eu pisei... Eu desci aqui em frente ao hotel aqui do lado... Eu acho que não sei se era a Pausada Nunes. Ali no centro, ali. É, quando eu desci, eu disse que eu ia morar aqui ainda. Não sei como. Tu falou isso? Não acredito, eu pensei nisso. E morei oito anos só. E aí? Mas voltando à Mastruz, eu passei dois anos e oito meses, gravei um DVD, viajei pra tudo que você imaginar, viajei pra Europa duas vezes, viajei pros Estados Unidos, fiz turnê lá, gravei música, composição minha na Mastruz. Então, eu vivi uma fase lá que eu não sabia nem o tamanho da coisa que eu tava vivendo. Depois que eu saí de lá, eu cheguei numa cidade que tinha 14 fã-clubos da Mastruz. Caramba! Feira de Santana. Lógico que tinha uns com cinco, seis pessoas, mas é fã-clube. Então, assim, e aí que depois eu rodo, 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 rodo Magnífico, faço forro, rodo lá em Alagoas, passo um tempo em Amigo Sertanejo, venho gravar meu projeto. Sou muito lembrado, muito, muito mais lembrado, talvez, como cantou da Mastruz, porque a Mastruz foi menos tempo. Aí eu gravo um projeto que eu ia gravar só seis músicas inéditas, mas aí do nada disso, rapaz, eu vou fazer alguma coisa cover também dentro desse projeto. Eu não tenho nem a liberação, não, mas eu vou tentar aqui. Aí eu fiz uns porrisos, produzi junto com o Nino, na verdade ele produziu bem mais que eu. Foi o Caminhão de Vaca? Não, foi o primeiro, foi o Razão do Juara. Ah, eu sei. Aí gravei a parte que nem ia ter no meu DVD. Aí eu fiz um bloco de quatro músicas, duas do Magnífico, com Encanto e Carta Branca. Aí eu fiz umas de Brega, a Recife é muito forte, e fiz umas de Forro das Antigas, e fiz umas de Pop Rock, e fiz umas de Mastruz, quatro músicas de Mastruz. Poporrizinho, curto. Liguei para lá, para o Manoel Filho, que é um dos filhos da Manoel, perguntei, ele falou com a Rebeca, filha, eles autorizaram. Então eu estou passando aqui esse momento, inclusive, para agradecer publicamente, de coração aberto, por essa liberação que eles me deram. Isso é quando o cara entra pela porta da frente, isso é pela porta da frente. Se eu disser que, assim, não a saída é 100%, tranquilo, mas eu saio de boa. Tranquilo. Sabe, assim, acho que eles entenderam. E também eles... Mastruz é muito maior do que qualquer cantor. A verdade é essa, eu tenho um todo respeito. Eu sou fã de quase todos que passaram por lá. Antes de eu entrar mesmo, eu sou fã de todos. Os que passaram depois, eu tenho amizade com alguns. Mas Mastruz é uma situação atípica. Aí, só para terminar, eu converso muito, né? Mas aqui é para conversar mesmo. Eu peguei e coloquei esse Poporri. E esse Poporri, ele já passou dos 3 milhões de visualizações, orgânico. Então, assim, em outras situações, já teve. Inclusive, teve nesse meu DVD, um dos blocos, teve um que foi de uma das nossas antigas. Um dos artistas, não vou dizer nenhum artista que é parente, pediu adequadamente que a gente retirasse a música do YouTube, porque ia trabalhar e daí a gente tirou. Mas, assim, o Mastruz gigante está lá, até hoje. Nossa. Eu só quero, passar aqui realmente, me agradecer de coração à família Gugel, toda a equipe Somzum, toda a galera, por esse presente que me foi dado, dessa liberação, para que eu pudesse cantar um pouco do que eu cantei lá, que eu sei que exige normas e tudo isso. E, assim, depois disso também eu fiz meio-dia. Liguei para Luiz Fidelis um dia desse, porque eu tenho um projeto para ser lançado ainda através do X1 Vaquejada Brasil. Eu, Rafael Moura, Rodrigo, Nojose e Ariel. Poesia misturada com forró. Então, assim, veio um trabalho aí fera demais. E, mais uma vez, eu solicitei a liberação das músicas e recebi. Então, assim, é uma gratidão que eu vou ter eterna. E eu devo muito, devo muito mesmo. É magnífico, devo demais. Mas a Mastruz é um negócio, assim, inexplicável.